E aí pessoal, esse vídeo aqui é pra mostrar a vida, como ela é. E aí, bebê doce. Agora é só manhã-noite um pouquinho, mas estamos aqui com a nossa recém-nascida. Querendo entender, querendo fazer uma dormida também. Vamos mostrar um pouquinho do nosso dia a dia. Então, vamos lá. Agora está lá mamando e eu vou finalizar o meu chá. Minha garganta começou. Vamos lá. 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 Aqui é a titia Paloma e o titia Bruno Deu. Muito top, mas ela jogou muitas vezes essa semana. Gente, eu achava que era difícil escolher roupa minha, agora tava sendo mais difícil escolher pra Maria. Acho que eu escolhi. Esse rosinha tá bonito. Mas vou mostrar a vestida. E sim, pessoal, lá ainda é o quarto da Maria. Os instrumentos estão ali pendurados ainda porque, como é que tá no inicio ainda, tá dormindo com a gente no berço do quarto. Mas depois eu vou também dar um jeito naqueles instrumentos. E ela tá aqui, ó. E aí, pessoal, tá jogando pra você não me desvaiar isso aqui, bicho louca. Não, não é tudo. A gente não tá aí, onde você tá? E aí, pessoal, eu vou rolar para os braços da minha. Chegando em casa, após o teste da orelhinha, tudo certo com a nossa princesa. E aí, ó. 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 Aham Tem loucura, não, é um pedaço. É um pedaço que ele joga muito forte. É bom, mas é o melhor disso. Não tem problema, mas é o melhor do que é. Não é, mas a gente vai na cara que seu pai sabe. Agora, olha isso que eu vou lá para lá. A Avenida de Horizonte, São Paulo. E o que tá vendo? Tá vendo? Eu lembro que tava vindo café antes, meu chefe tava lá, mas os outros colegas vindo aqui fora, que tinha visita, eu adoro pra pôr um café. É todo mundo lá com a canequinha, o copo na mão. Mas eu terminei. Não, o copo acho que o copo é de café com a dona Elita, né? Acho que eu sei que a Mariana falou. Café é pouco, cheio de água. Cadeira, tu bolo? Toma sol. A Mariana, a Mariana, só foi daí o Mariana que não foi. Toma sol. Wow! Mariana, querendo embora. A Quida é pouco de fogro. Quero ser fresco, né? A中 del joio. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.